Qual é a sensação de marcar o gol do acesso de um time para um campeonato tão importante como o brasileiro da Serie B? Boa tarde, a ficha não caiu ainda muito, mas a sensação é de que é o momento mais importante da minha carreira, poder marcar minha história aqui no clube. Enfim, graças a Deus deu tudo certo e a gente conquistou o objetivo maior. Boa tarde Caio. Você acha que o fato de ter sido líder na Serie C facilita o caminho para o título do Botafogo, ou já que os próximos confrontos serão com os times que estavam no grupo? Bom, acredito que não facilita, mas querendo ou não é uma vantagem poder decidir em casa, todas as equipes qualificadas, o campeonato mostrou isso, foi muito nivelado até o final, mas é uma vantagem poder decidir em casa. Bom, qual a motivação que resta a não ser a vaidade pessoal, o eco pessoal de, pô, cara, o título é legal, vai pro currículo, títulos, etc. Porque a CBF não dá premiação nenhuma pra clube nenhum, teoricamente a entidade CBF não oferece mais nada daqui pra frente. Campeonato pra ela, a tese já terminou. Pra vocês atletas, qual a motivação de buscar esse título? Por que buscar esse título? Bom, pra coroar acho que o trabalho que foi bem feito, a equipe que foi montada foi um grupo, acredito que um dos melhores na carreira de cada um. Eu sei que você já contou essa história algumas vezes, mas agora, mais do que nunca, ela faz todo sentido e merece ser retratada novamente. Você é um cara que chegou aqui em janeiro pra fazer teste, pra ser avaliado, passou do teste, mas não foi aproveitado no Paulista. Aí na Série C, teoricamente, não seria aproveitado como titular, porque tinha o Jamie, que era o grande titular da época. E aí o Jamie foi dispensado, foi disciplinado e você ganhou a oportunidade e se transformou no artilheiro de toda a competição, o campeonato brasileiro da Série C e ainda foi o autor desse bolo que proporcionou os temas, portanto, um bom do acesso. A sua história, no ano de 2018, me parece que representa muito mais do que todos os anos anteriores na sua carreira. Eu queria que você contasse isso, falasse isso. Bom, eu desde quando cheguei aqui, depois que assinei o contrato, pra muitos pode ser uma surpresa, mas pra mim, eu amejei muito isso. Eu conversei muito com a minha esposa quando a gente chegou aqui, que era isso que eu queria e era isso que eu ia buscar. E ali, desde o momento que eu tive a oportunidade, eu dei meu melhor pra dali já buscar o que eu tanto queria. O que daqui pra frente? Bom, daqui pra frente, o futuro só dos perdentes, cara, eu vou continuar trabalhando forte aqui, aproveitar cada dia de treinamento, cada dia de jogos, pra estar sempre buscando o melhor. Você não pertence ao Botafogo, você pertence ao Coimbra de Belo Horizonte, seu contrato que termina agora, depois da Série C, você já conversou alguma coisa a respeito sobre permanecer, renovar, sair e ir pra outro time, voltar pro Coimbra? Bom, existem especulações, mas nada oficial ainda, não chegou a nenhuma proposta oficial ainda pra mim. Vou continuar trabalhando e esperar meus empresários aí sentar comigo e conversar, a gente vai ver o que vai ser melhor pra mim e pra todos. E bom, cara, continuar, dar seguimento na vida, claro, aproveitar esse momento que é o mais importante da minha carreira. Enfim, buscar sempre o melhor. O sentimento de gratidão é um dos sentimentos mais bacanas do ser humano. O torcedor botafogoense vai ser eternamente grato a você por tudo que você proporcionou pro clube nesse ano. Imagino eu que você também tenha algum tipo de sentimento de gratidão pelo Botafogo. Tem e por quê? Tenho, tenho, porque foi o clube que acreditou em mim, me deu oportunidade pra um recomeço, eu digo assim. Estou muito feliz aqui, cara, foi um clube onde eu me adaptei bem com a cidade, com a torcida. A torcida sempre me apoiou bem desde quando eu fiz aquele primeiro jogo. A imprensa sempre me apoiou também, me deu moral. Enfim, cara, estou muito feliz com esse momento e aproveitar bastante. Pra finalizar, Série B é bacana, né? A conquista pra Série B, o acesso é bacana, mas jogar um Paulistão é bom demais, cara. Pretende permanecer, mesmo que pintar alguma coisa, seus empresários são sérios, enfim. Vale a pena brigar por permanecer pra jogar um Paulistão? Bom, a gente precisa ver, né, cara? Tem que ver, escutar tudo que vai chegar direitinho e ver o que é melhor. Claro que aqui vai ser sempre prioridade, porque é um clube onde já estou adaptado. Estou muito feliz com as pessoas daqui, como eles sempre me adaptaram. Enfim, agora é procurar daí e esperar o que vai chegar aí. Tchau. 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 Tchau.